Olá pessoal seja bem-vindo mais um vídeo aqui para o canal Dica e Dinheiro Claudemiro falando e nesse vídeo quero trazer uma dica muito importante para você que Baixa vídeo aí do Facebook Muitas pessoas já me pediram, algumas pessoas já me pediram Para me explicar um jeito de baixar vídeo do Facebook Tem vários jeitos aí Mas eu quero hoje estar passando para você o link de um site Que eu estou usando ele, estou gostando demais desse site Muito mesmo Porque ele atende as minhas necessidades De baixar vídeo pelo PC no Facebook Então eu quero estar mostrando para você isso daí Vamos ao vídeo então Então aqui eu estou no Facebook E o site é esse daqui É jetbidvl6 Eu acho que é assim que pronuncia mesmo Desculpa aí que eu sou O meu inglês é muito ruim Então ele tanto é um site Aqui é um site Eu vou deixar o link aí para vocês aí na descrição do vídeo E aqui também tem a extensão Que é essa aqui Olha A extensão Você, eu vou deixar o link aí Você clicando no link que eu vou deixar aí Você vai vir direto para essa página aqui Aqui nesse botão azul aqui Para você vai estar escrito diferente Para mim está escrito remover do Google Chrome Mas para você vai estar escrito adicionar a extensão Aí você vai clicar nesse botão azul E vai adicionar a extensão E ela vai aparecer aqui Igual está para mim O que que acontece? Essa extensão Se você for baixar pelo site Você vai vir aqui Clicar com o botão direito Em cima do vídeo Estou no vídeo aqui E vem mostrar o URL E aqui você vai copiar a URL do vídeo Você copia a URL do vídeo E vem aqui E coloca, cola essa URL desse vídeo aqui E dá um enter aí Ou clique em download E ele vai baixar o vídeo para você A minha internet não está muito boa Mas aqui ele já vai dar a qualidade do vídeo aqui Que você quer baixar MP4 e tal E aí é só você clicar em download E ele já está fazendo Já vai estar baixando O vídeo Então essa opção aqui Olha você Você clica em download E ele já vai estar Baixando Se você for baixar na extensão Também Você clicar em cima da extensão Ele vai aparecer a mesma coisa Do site aqui E você Vai fazer do mesmo jeito Agora Preste bem atenção Porque Olha Tem alguns vídeos Em alguns vídeos Como nesse vídeo aqui Por exemplo No Facebook No Facebook E vídeo de grupo Ele vai aparecer Essa opção Aqui Você estando com a extensão Instalada no Google Chrome Ele vai aparecer Essa opção de download Aqui Já para você Você clicar no download E ele já vai começar Fazer o processo De baixar o vídeo Entendeu Então você clicando em download Ele já vai vir carregar Aqui E já vai aparecer Essa mesma opção Aqui De você clicar aqui No download normal Da qualidade E fazer o download Do vídeo Olha aqui Aqui Você vai clicar em download E ele vai começar Baixar o vídeo Para você Ok Bom pessoal Então esse é o vídeo De hoje Eu peço para você Não pedir no começo Do vídeo Olha aí Pode ver Já está baixando A minha internet Está muito ruim Agora no momento Que eu estou gravando Esse vídeo Então Eu não vou esperar Para o vídeo Não ficar muito longo Mas eu não pedi Para você Eu peço Que você se inscreva No canal E deixe seu like E se você tiver Uma opção melhor Pode deixar Nos comentários E também E deixe no comentário Se foi bom Para você Ou se não foi Que assim Você vai estar ajudando Muitas pessoas E deixe seu like E se inscreva No canal Ok Compartilhe esse vídeo Em suas redes sociais Obrigado Tenha muito sucesso Tchau Tchau Obrigado.